Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e hoje eu vou mostrar para vocês a instalação de dois fogões industriais, estou mostrando esse P12, esse regulador 12 que são esses dois fogões que só estava ligado em um, chegou um outro esse aí, aí vou ligar naquela saída do P13 ali, que é uma vaola do P13, vou colocar um desse aí de um lado, essa é a mangueira antiga, mangueira velha, que eu tirei com um regulador só, essa é a mangueira do outro fogão que eu vou estar mostrando para vocês, e agora vou mostrar para vocês também, essa que vai ligar no P45, direto no P45 para levantar um fogão de baixo pressão, tem que ter aquele regulador, vedarroscas, braçadeiras, braçadeiras novas, vedarroscas, tudo certinho, as conexões, a borboleta, mostrando para vocês como que funciona, como que é essa ligação, agora aí já está tudo ligado, as conexões embaixo, a borboleta embaixo, as duas conexões, uma que vai para um fogão e a outra, vai para outro fogão, a ligação está feita, opa, é quando está empenado, está fora do lugar, acontece isso, o fogão, como ele pula, aí tem que trocar, aí é uma mangueira de três metros, nova, uma saída para cá, para esse fogão de cá, e uma saída para cá, para esse fogão, para o outro fogão que estava ligado, eu coloquei a 12, 12 quilos, para alimentar e dar sustentabilidade aos dois fogões, se não, se você coloca uns 5 quilos, 2 quilos aí, ele não aguenta ficar, com esse, quando liga todas as bocas abaixo o fogo, entendeu, então você tem que colocar uns 12 quilos, as conexões certinhas, depois eu verifiquei vazamento, para ver se não tinha, para dar tudo certo, ficar tudo bem, tá, esse aí, a imagem ficou um pouco verde, não sei porquê, é, o outro fogão que eu liguei no P45, essa é a, é a mangueira de conexão, veio a ligação, direto nesse regulador, de 5 quilos, com as conexões e a, o liga-desliga ali, aí a mangueira aqui, depois foi mudado esse fogão, foi tirado dessa porta aí, eu deixei o fogo funcionando aí, para, para eles verem, para as pessoas verem, que realmente, deu certo, correu tudo bem, aí parece que ele já está no lugar dele, ó, foram funcionando, ligado no P45, vem até aqui, de alta pressão, daqui para baixo, é baixa pressão, então você tem que ter um regulador de baixa pressão, esse é de 5 quilos, tampinha branca, ó, que eu sempre falo para vocês, tá bom, um abraço a todos, mais um vídeo, mais dicas para vocês aí, fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e Reginaldo.